O que pode ser considerado perca no sistema Off Grid? Esse excedente que você tá achando que é perca, coloque na tua cabeça, não é perca. Perca é você não ter da onde puxar quando precisa. E um belo investimento é você não usar e a hora que você precisar puxar bastante, você puxa sem precisar se preocupar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Off Grid Valreis. No vídeo de hoje, no tema que dúvida, vou estar respondendo a dúvida de um inscrito. Ele fez uma pergunta muito simples, muito curta e direta. E eu gostei da pergunta, resolvi fazer o vídeo. Você tem uma pergunta? Que dúvida! Qual é a verdadeira falha no sistema Off Grid? Quanto mais eu gasto, qual é a perca que eu tenho no sistema Off Grid? Vale a pena de fato fazer um sistema solar Off Grid? A pergunta do nosso amigo foi referente ao inversor híbrido, porém é generalizado em qualquer Off Grid. Ele disse bem assim, se eu ligar o meu sistema solar Off Grid sem bateria e o meu inversor não manda o excedente lá para a rede, O que acontece com a energia gerada lá em cima dos painéis? Veja bem, muita gente entende que o sistema solar Off Grid, pelo fato de você não injetar energia na rede, você está tendo perca. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo, espero que você veja o vídeo até o final para não tirar a conclusão precipitada. Entenda o vídeo e depois você fala o que quiser aí nos comentários, deixe que seja com respeito, beleza? Eu quero que você entenda porque muita gente não explica exatamente o que seria essa famosa perca no sistema solar, tá bom? As pessoas não fazem cronograma, não seguem uma linha de raciocínio, não vejam exatamente qual é o consumo e o que ela precisa de gerar. Não leva em consideração as percas que teria em questão de tempo, um exemplo, um dia nublado, vai ter uma perca. Se você fez ali um cronograma com um dia de sol extremo, tudo bonitinho, todos os dias não tem um sol extremo, tudo bonitinho. Não tem um horário de pico perfeito com o sol passando lá bonitinho, ou seja, você vai ter uma perca. E aí as pessoas imaginam o seguinte, eu devia ter feito um on-grid e injetado tudo da rede e eu teria poupado. Pois bem, veja só, essa conta minha aqui, como todas as outras, veja bem isso daqui, olha a data dela e olha o valor, beleza? Aqui está a data e aqui está o valor. Dia 18 de 10 de 2024, o total a pagar só um monte de estrelinha, tá? Não veio cobrando esse mês. Geralmente fica dois a três meses sem cobrar, depois vem uma de 90, 100 reais, tá bom? Olha aqui o consumo. Nós estávamos no inverno, então estávamos consumindo um pouquinho mais da energia da rua. Consumo de outubro, está aqui, está vendo o gráfico aí? Beleza. Nós temos 29 kW da energia da rede o mês todo, tá? Por 32 dias usados. Vou mostrar isso para vocês, para vocês entenderem o seguinte. Isso aqui é o mínimo que eu pago aqui em casa. Ele faz, ó, muito tempo que eu pago assim. Com um sistema off-grid até menor do que eu já tinha, tá? Do que eu tenho hoje. Tente bem atenção que eu vou te mostrar as percas. Não corra do vídeo, espera. Hum, esse mini kit aqui eu mostrei no YouTube para vocês montar, tá? Para aprender a montar. Mas basicamente eu consigo usar ele como exemplo porque ele é completo. Aqui eu tenho um painel, tá? Isso aqui pode dar diferença na tua perca, beleza? Isso sim. Porque se você colocar no teu telhado que ele é desse jeito assim, ó. Está vendo esse ângulo todo aí? Vamos supor que o sol está passando aqui em cima. O painel está quase virado. Então ele perde bastante poder de captação de energia. O painel teria que estar passando aqui, ó. O sol passando aqui, o painel teria que estar assim, ó. Praticamente aqui, equivalente ao meio que o sol está aqui, tá? Isso seria o jeito correto. Então se o sol sai daqui e passa para lá, essa inclinação vai dar certinho, beleza? Se tiver muito inclinado um exemplo, estou dando um exemplo bem bruto aqui. O sol passando aqui, o painel está quase virado ao oposto, tá? O painel está quase reto. Então perde bastante. Se você inclinar demais para o outro lado e o sol passando assim ao contrário, mesmo que seja pouca inclinação, o sol vai estar aqui atrás. Então ele vai dar um pouco de sombreamento também. A radiação não pega perfeitamente. Por mais que o painel inteiro está claro, por mais que está tudo montadinho, ela vai perder essa radiação, tá? O poder de captar energia aqui da placa seria num sistema perfeito. O sistema perfeito teria que ser projetado exatamente para aquilo. Porém você tem as quatro estações. Então se você projeta exatamente para uma estação, para passar certinho, nas outras vai dar um pouco de diferença, tá? Por isso que eu sempre digo. Tem um vídeo ensinando inclusive montando minhas placas da Tissum Solar, aonde você pode comprar lá na Baile Solar, com cupom de desconto do canal, tá? Você coloca a hashtag Café com Solar, você ainda consegue 4% de desconto na loja inteira, em tudo que tiver lá. A Tissum Solar, quando eu fui montar, a minha eu coloquei com uma inclinação leve, igual está aqui. Porque eu pego as quatro estações. Chega aqui, no verão, aqui na primavera, aqui no outono, e aqui no inverno, na primavera e no verão, o sol fica praticamente aqui ó, perfeitamente aqui ó, no ângulo. Eu tenho melhor em radiação. Porém, como ela está inclinada assim, e aqui no outono e no inverno, ela ainda tem esse leve, essa leve caída direcionada, eu também pego uma energia boa, tá? Para que eu montei elas no inverno. justamente para pegar o ponto ali e ver a inclinação que eu ia precisar. Dito isto, você pegando a energia aqui da placa, aí nós temos esse lado aqui. O que tem nesse lado aqui? Você vai ter o teu controlador de carga, que precisa ser MPPT real, tá? Principalmente para as litio. Esse aqui é um PWM. Você vai ter o seu banco de bateria, e esse aqui está em paralelo, são baterias de 14A, tá? Então é um banco de 28A. A gente fala 15A porque ela dá um pouquinho mais. Então nesse caso aqui seria 30A por 12V. A sua BMS. O que seria uma perca no sistema? É você gastar dinheiro sem fazer um cronograma. Supondo que eu precisasse de uma energia somente para um backup, só para luz, coisinha bem simplinha. Aqui faltaria o inversor para ligar aqui. O que vai acontecer? Um kit pequeno desse, ele vai me ajudar, tá? Agora, se você vai fazer na tua casa para uso convencional, você já precisa fazer um cronograma, tá? E qual seria as percas? Por exemplo, vamos supor que nesse sistema aqui, que eu estou usando como um exemplo, eu coloque aqui um inversor, tá? Esse inversor, eu vou colocar um TATABLIKEN de 600W aqui real, tá? Porque ele é 1600, mas na verdade ele puxa no máximo até 600, depois ele entra em proteção. Vamos supor que está aqui. Como que eu conseguiria usar, um exemplo, 200W nele durante o dia? Preste bem atenção. Eu não conseguiria. Por quê? Porque eu não tenho painel para isso. Eu teria que tirar a energia da bateria. Se eu tirar a energia da bateria, eu não tenho painel para carregar essa bateria na mesma hora para que compense uma coisa com a outra. Então isso é uma perda. É colocar painel errado, tá? Por exemplo, esse painel aqui, ele é de 30W, beleza? 30W. Então qual seria o correto eu usar aqui? Eu seria o correto eu usar até os 20W durante o dia, 25W por hora. Entende? Por quê? Porque eu não tenho painel para poder suportar. Eu tenho bateria. Até 200W, 200 e pouco eu tenho aqui para puxar com essas baterias. Mas eu não tenho radiação suficiente para poder puxar. E se eu puxar durante o dia, eu tiro da bateria, com um painel pequenininho, ele não consegue carregar a bateria a tempo antes que o sol vá embora. Entende? Então isso gera uma perda. Você monta um sistema que não é cronograma para a tua casa, e você não consegue usar. Aí você não consegue usar. Agora se fosse para eu usar isso só como backup, igual eu fiz projetado para isso, você pode deixar ele na posição de pegar o sol ali todo dia, vai gerar 1.7A por hora. Então durante 5 horas eu já tenho mais de 5A, certo? 1A por hora é 5A. 1.7A vai dar seus 7,5A praticamente, 7,5A por aí em 5 horas. Então vai encher aqui o que eu tiver tirado da noite, desde que eu use um pouquinho para esse sistema. Por um exemplo, esse sistema, se eu tivesse colocado uma placa de 150W aqui, daria para carregar desse pack. Aí eu já poderia usar aí 50, 70, 80W durante o dia. Por quê? Porque eu poderia estar usando o que o sol está captando, deixando a bateria sempre carregada só para backup, caso acabe a energia de noite, poderia estar usando alguma carga até uns 70, 80W por aí. Porque o painel é de 150W. Entende? E isso levou em consideração os horários que o sol estaria mais ou menos perto ali. Porque se for muito cedo ou muito de tarde, o painel não gera a potência dele. É muito relativa a potência do painel. Entende? Então você vai lá. Faz o quê? Agora nesse cronograma. Você compra um... Respondendo aqui o nosso amigo. Você compra um inversor que é para usar com bateria um off grid. Porém esse é on off. Ele tanto injeta também energia na rede, o excedente, quanto ele só usa no off grid. Nós temos que deixar só no off grid. Tá? Nós não temos on grid para poder injetar. Não tem liberação ali da rede da rua da sua casa para poder você injetar. Então tem que ser só na função off grid. Aí se você opta por usar sem a bateria, esse tipo de inversor híbrido, ele funciona sem a bateria. Só que ele precisa de pontos de referência. Ele precisa de placa solar. Ele precisa de um ponto da rua. Para você usar ele sem bateria, você não pode usar ele sem energia da rua. Porque ele não vai ter ponto de referência. Ou seja, veja bem esse vídeo aí. Olha o que acontece quando está acabando a radiação solar. Olha aí. E é por isso que você não pode usar o inversor apenas com energia da placa solar. Veja bem. A tensão está aqui. Tá? Só que não tem energia nenhuma. Tá? A tensão está em 76 volts. Significa que não tem energia mais lá em cima. Uma lâmpada que eu ligar, já não funciona. Ele já não libera mais carga. Veja bem. Não libera mais. Por que não libera mais? Olha aqui. Tá ligado aqui. Porque simplesmente a voltagem abaixou. A radiação lá em cima não tem nada nas placas. Então simplesmente vai desligar. Olha aqui o sol acabar de ir um pouquinho mais. Ele desliga. Ele já não funciona. Aí vai ficar até no outro dia. No outro dia ele vai ficar apitando cedo. Por quê? Porque pegou a energia ali. Pum. Liberou. Estava liberado. Então você imagina o transtorno de você fazer isso todo dia. Toda noite. Toda noite ele fazendo isso. E aí está uma questão. Se você ainda tem energia da rede. Ele vai ficar ligado com a energia da rede. Durante o dia entrou o sol. Ele vai lá e comuta para o sol. O que você estiver puxando e as placas sua não estiverem fornecendo. Ele vai pegar a energia da rede. Agora se você estiver usando só energia solar. Só com painel. Então se você puxar algo um pouco a mais do que o que estiver produzindo na hora. Ele desliga. Ele apita e avisa e avisa. Não tem energia. Como que você vai puxar onde? Não tem de onde puxar energia aqui. Entende? E aí a questão das percas dos painéis é o seguinte. Se você colocar por exemplo. Você tem um uso na tua casa. Esse uso na tua casa vai durar aí. Sei lá. Por hora. Vamos supor que você gaste 1500 watts. Vamos supor que das 11 horas da manhã até as duas da tarde você está usando para fazer comida com fogão elétrico. Com airfryer. Com microondas. Com forno e tal. Está usando bastante coisa. Vamos supor que você está usando só 1500 watts por hora. Das 11 até as duas horas da tarde. Você precisa colocar nele no mínimo uns 2500 watts em painel. No mínimo. Por quê? Porque vai ter as percas. Você não vai ter toda hora que vai estar no horário perfeito ali. Entende? Fora a questão do modelo da tua casa. Vamos supor que a tua casa. Sua casa pode estar de assim na rua. O ângulo pode ser de assim. Pode ser de assim. Pode ser de assim. E o sol ele tem o círculo certo de onde passar. Tá? A questão da iluminação aqui. E o que que acontece? Se a sua casa estiver de assim. E o sol passa aqui. O seu pegado está virado para lá. Você colocou a placa errado. Está totalmente fora. Fora de ângulo. Então se você estiver com tudo perfeito. Você poderia trabalhar bem próximo da potência. Tá? Para não gerar as famosas percas. Porém. O sistema free grid não tem perca. Entende? Quando eu falo a famosa perca. Porque todo mundo se trata como se tivesse perca. Colocando o sistema solar. Off grid. E não é perca. Por exemplo. Eu gasto lá. 1.500 watts por hora. Que é o nosso exemplo. Eu coloco 2.500 watts de placa. Então na hora que eu estou usando energia ali. A minha placa está captando o inversor. Está puxando apenas os 1.500 que eu estou precisando. E vamos supor que nesse horário fosse um horário de pico. E eu estivesse produzindo os 2.500 watts. Qual é a perca? Não estaria tendo perca. Porque. Ah. Mas você não está usando os outros 1.000 watts. Poderia estar injetando. Para que? Diga para mim. Eu não injeto energia. E minha conta vem sem pagar. Todas as vezes assim. Todas as vezes tarifa zero. Só pago cada 2 a 3 meses. Em média de uns 90 a 100 reais. Que é o equivalente dos 2 a 3 meses usando. E eu tenho aqui a taxa mínima. Tá? Uso aqui os chuveiros. Tudo na energia da rua. Se um dia eu precisar de fazer um sistema aqui. Precisa de mexer no sistema. Um exemplo. Eu comuto para a energia da rua. Que é raro mexer no sistema. Mas quando eu preciso eu tenho. Sem contar que se tiver um dia muito fechado. E eu tiver com as baterias baixa. Se eu tiver com as baterias ok aqui. Toca normal. Micro-ondas. Os micro-ondas eu não tiro mais da energia solar. Tá? Mas o forno. Se eu for assar alguma coisa com um horário prolongado. Eu coloco na energia da rua. Se eu tiver um tempo muito fechado. E as baterias estiverem baixas. Por quê? Porque não adianta você ter um monte de bateria. E você não tiver com captação solar ali. Porque senão só vou drenando da bateria. E se tiver lá que nem tá esses dias. Quatro dias fechados. Cinco dias fechados. Aí como que você faz? Carregando um pouquinho durante o dia. Você tem que manter ali uma carga estável. Para você não ficar sem energia. Ponto final. E a questão aqui é o seguinte. Sem energia da rede. Eu consigo só com energia solar. Fazer. Eu não injetar na rede. Porém eu não ter nenhum gasto na rede. Eu pago o mínimo do mesmo jeito. Então a questão é o custo-benefício. Uns acham que ter painel demais. E aí o inversor ele limita isso. Ele só manda o que tá recebendo ali as cargas né. O que a carga tá puxando. E o excesso ele não manda. A pessoa acha assim. Eu tô tendo percas. Porque tá lá em cima lá. Eu tô tendo percas porque eu poderia tá pegando essa energia aí guardando. Primeiro. O sol vai passar todo dia. Até que Deus deixe assim. Todo dia o solzinho tá passando lá. Você não tá tendo perca. Você tá apenas puxando o que você precisa. Ter o sistema solar. Posicionado na sua casa. O sol passando. Você com um monte de placa. E não usando essa energia. Isso não significa que é perca. Significa que você só vai usar a energia que você precisa. Isso não é perca. Perca é você comprar errado. Perca é você comprar material errado. Comprar painel errado. Comprar controladores errado. Comprar inversor errado. Comprar baterias. Principalmente as Lifebook 4 em lugar errado. Comprar baterias que não seja boa. Comprar BMS que não seja boa. Comprar um inversor que não presta. Ah meu exato. Anunciaram que o Tatal. Olha meu exato aqui. Olha. Anunciaram no canal que o Tatal ali. Quem é o melhor inversor pra comprar não sei do que. Beleza. Beleza. Ah anunciaram que essas baterias aqui ó. Anunciaram que essas baterias aqui. Você pode ir comprando aqui ó. Bateria de 14A e ir juntando. E você vai montar um pack grandão. Você vai fazer isso com essas bateriazinhas aqui. Ah eu vou lá e comprei um monte. Tá bom. Isso vai ter perca. Isso é perca. Gastar dinheiro com coisa inútil. Ah Valdecir. Você tá falando que suas baterias Lifebook 4 de 15 é inútil. Sim. Isso aqui só serve pra um exemplo. Que eu dei aqui. Uma coisa minúscula. Pequena. Uma coisa pequenina. Não adianta você colocar as 8 em série igual eu testei ali. E você ficar com 14A em 24V. Sendo que você não consegue puxar. Você consegue só pôr um pouquinho de energia pra carregar ela. Você imagina. Um 14A você tem que mandar aí no máximo. 6 a 7A pra fazer uma carga. Mesmo assim é uma carga em 2 horas. É uma carga muito rápida pra uma bateria desse tamanzinho. Então você tem que colocar em 1 terço. Se é 14 você coloca quase 5A por hora. Você imagina você tendo isso aqui. E você só pudendo puxar 5A em 24V dessas baterias. Imagina você comprou aquele monte de bateria. Aquele monte de coisa. Aquele monte de BMS pra montar aquele sistema. Porque é anunciado como a melhor coisa que você pode ir comprando. Na época eu disse né. Não compra né. Agora sim. Aqui temos aqui ó. As EVs. Então a questão de perca meus amigos. O que eu quero dizer pra vocês. É que perca na energia solar. É você comprar errado. E comprar dos lugares errado. E isso é perca. Agora ter energia. Aqui tem bastante painel em cima da casa. Ter um sistema. Pra usar 3.000 watts durante o dia. Se você quiser. E você usar apenas 1.000. 1.500. Isso não é ter perca. Você tá apenas usando o que você precisa. Mas tem um sistema robusto. Pra que se precisar puxar mais. Você puxa. Você pode ter flexibilidade. Em usar o teu sistema. Então. É. Pra todos os amigos aí. Que estão conosco até agora. O que eu quero dizer pra você. É que. É. A energia que está sendo colocada lá. No teu painel. Você tá com os painel. E você tá usando só um pouquinho dela. E você tem um monte de painel que não tá sendo puxado. Você tá usando pouco. Esse excedente que você tá achando que é perca. Coloca na tua cabeça. Não é perca. Perca é você não ter da onde puxar quando precisa. E um belo investimento. É você não usar. E a hora que você precisar puxar bastante. Você puxa sem precisar se preocupar. Beleza. Então a perca tem que ser levado em consideração. O que é o perca. Você gasta energia. Compra lá seu sistema. E monta um monte de placa. E manda tudo pra rede. Pá. Aí de repente acaba a energia da rua. Você também fica sem. Todo o seu investimento não serviu de nada. Você tá sem energia. Se ficar só meia hora. Beleza. Mas se ficar um dia. Dois dias. Cinco dias. Se ficar dez dias sem energia. Se estoura uma peça lá que eles não tem de reposição. E tem viu. A maioria das cidades não tem peça de reposição. Daquelas coisas grandes que realmente precisa ter na energia. Tá. Um tipo de. De bobina. Alguma coisa assim. Algum. Algum item que é grande. Que é caro. Que é robusto. Eles não tem o estoque. Que se quebrar. Ele só desparafusa e coloca outro. Então demora um pouco pra arrumar. Dependendo do que acontece. E nesse caso. Você fica lá dez dias sem energia. Todo o seu dinheiro injetado na rede. Que que aconteceu? Ficou. Quer injetar na rede? Faz um sisteminha top básico. E manda pra rede. Injeta. Mas faz um off grid. Top. Pequenininho. De um jeito top. Que é pra tua casa. Pode ser grande. Pode ser pequeno. Depende do teu uso. Monta na tua casa. Acabou a energia. Você tem energia. Você não deixou de ter energia. Você continua tendo energia. Beleza? Então espero que eu tenha respondido você meu amigo. É. Explicando sobre o excedente aqui do painel. O que que acontece. O vídeo fica um pouquinho grande nas respostas. Porque esse aqui é o quadro que eu preciso explicar. Porque eu estou tirando as dúvidas. Muita gente tem dúvida. Muita gente tem dúvida. Eu espero que a sua dúvida tenha sido explicada aí. E você que não se inscreveu. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Curtir. Compartilhar. Que isso ajuda o canal a crescer. E a ter mais pessoas aí. Conseguindo resolver os sistemas. Que elas tem. Ou até mesmo de preferência. Começar a montar o sistema da melhor forma possível. Galeria. De muitos vídeos eu já tenho aí. Tudo sobre o iPhone 4. BMS. Inversor. Inversor caseiro. Inversor híbrido. Todos os testes detalhados eu estou colocando aí no YouTube. E no YouTube é tudo gratuito. Então é só você entrar na playlist. E estudar aí. Aprender do melhor sistema que você tem a fazer na sua casa. E montar. De um jeito que você fique realmente feliz. Em usar o teu sistema. Beleza? Forte abraço. Deus abençoe.